Olá amigos que acompanham aqui o canal do Criatório Lima Campus, eu vou mostrar hoje a vocês meus leitões, mas mostrar também que eu identifiquei que eles estão começando a cair o pelo e com muita coceira. Então hoje é 23 de dezembro de 2019, vou fazer esse vídeo para registrar, decidi, andei pesquisando para ver o que eu poderia oferecer a eles de medicamento, mas não encontrei. É como se fosse uma sarna, uma coceira, alguma cor do tipo. Então vamos aos procedimentos que eu vou fazer né, porque como aconteceu de dar uma sarna nas pernas das galinhas e me ensinaram o enxofre, então eu vou decidir dar um banho neles com enxofre e um veneno que mata formiga, um rosa. No momento eu não sei o nome. Então aqui vocês podem ver, esse amarelo é o enxofre e esse outro é o veneno, que é para matar e eu vou colocar um pouco de detergente para dar mais um pouco de liga. Vou tentar aqui fazer com que ela esperar um pouquinho para ver se elas começam a coçar, porque se der certo, se o vídeo estiver na internet e você estiver assistindo é porque deu certo. Então fique até o final que você vai ver o resultado depois dessa aplicação, não é isso? Eu vou tentar filmar elas aqui se coçando, para caso você crie porcos e também esteja com esse mesmo problema que eu estou, então pode fazer essa mistura que com certeza vai melhorar o rebanho aí 100%. Como vocês podem ver, esse é um das coceiras, ela também fica esfregando nas paredes e se coçando com as patas. Então amigos, se você está vendo esse vídeo, pode ter certeza, essa solução caseira resolveu meu problema e pode também resolver o seu. Então vamos aguardar e depois eu vou voltar aqui, como vocês podem ver, eu acabei de colocar aqui a solução neles. Então esse, vamos ver se se eu vou obter algum resultado, olha a coceira. Acredito eu que mais ou menos uns 10 dias eu volto a fazer o vídeo e espero eu que elas já estejam bem recuperadas. Então, mais uma vez, muito obrigado e espero ter ajudado vocês. e voltei amigos, 10 dias depois da primeira aplicação do enxofre com um veneno rosa de formiga. e voltei para mostrar como estão. O resultado foi positivo galera, realmente deu certo. Graças a Deus, eu não, como eu não tinha encontrado nenhum medicamento aqui para sarna, que eu identifiquei que fosse sarna, então eu fiz esse do enxofre com veneno de formiga na água e dei banho. Sempre do pescoço para baixo. Veja galera, os pelos começaram a crescer e a coceira acabou. Claro que ainda existe coceira, porque porco se coça, como todo animal, mas não mais aquela coceira de sarna que caiu pelo, que eles não paravam de coçar. Hoje são 2 de janeiro de 2020, quando eu fiz a primeira gravação, foi dia 22 de dezembro de 2019. Então, 10 dias depois, aplicando, dando um banho um dia sim e um dia não com enxofre. Vou mostrar agora a vocês o enxofre, como é. Eu usei esse remédio, como vocês podem ver, eles matam pulgas, cupins e formigas. E aqui é o enxofre. Vocês aplicam, ele mata apenas animais invertebrados. Então, se ele estiver também com algum piolhozinho, com alguma pulgazinha, com certeza, né, irá matar. Mas lembrando que vocês tem que aplicar sempre do pescoço pra baixo, tá bom? Pra não correr o risco de pegar nos olhos e pode haver irritação. Então, assim, se o chiqueiro de vocês for trolhado, como é o caso aqui do meu, então eu vou precisar fazer um buraco aqui, mas enquanto eu não fiz ainda, então, essa água do enxofre eu sempre deixava, limpava e depois deixava a água do enxofre. Porque caso eles quisessem deitar, eles deitavam na água do enxofre, tá bom? Então, vocês aí que não estão conseguindo identificar o porquê que os porcos, vocês estão caindo pelo, estão se coçando, Então, usem esse remédio caseiro, no caso, né, porque é feito só com água e esses dois remédios. Também eu estava usando o sabão neutro para poder dar uma liga melhor e fixar bem, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Se você está vendo esse vídeo porque está necessitando, está pesquisando a respeito da sarna, então, faça esse remédio para seus porcos que com certeza eles vão melhorar. Espero ter ajudado vocês. Fiquem com Deus, um feliz ano novo. Que 2020 seja repleto de realizações na vida de cada um de vocês que está assistindo esse vídeo. Tá bom? É isso aí meus amigos, fiquem com Deus e até outro vídeo, se Deus quiser.